Oi gente, tudo bem? E aqui estou eu pra falar sobre a Glombox de Maio, que é a Glombox Cuidados, que acabou de chegar por aqui. Essa caixinha bem lindinha e toda rosinha aqui, que veio com uma ilustração meio de spa, né? Pra lembrar a gente que a gente também precisa se cuidar, né? Que a gente tem que se permitir se cuidar nessa quarentena. E antes de mostrar os produtinhos, eu queria lembrar vocês, claro, que eu tenho o cupom de desconto pra quem quiser assinar a Glombox por um menor preço, tá? É só usar o cupom de desconto DAIENE, que está aqui na tela, tá? É DAIENE com E. E eu vou deixar um linkzinho também aqui no box de descrição do vídeo, pra quem quiser clicar, ele já vai direto pro site da Glombox já com o cupom inserido, tá? Lá você vai ver os descontos direitinho. Essa semana, na semana que eu estou gravando o vídeo, tá? Que é a semana do Dia das Mães, a Glombox, ela está com uma promoção especial. Então, quem usar o meu cupom pra assinar o plano anual, vai ganhar R$100,00 de desconto e mais uma paleta de sombras da Fenza. São R$100,00 de desconto, viu? Mas é por tempo limitado. E outro recadinho é que a Glombox, ela suspendeu temporariamente o desconto no plano mensal, tá? Então, pode ser que você tente usar o cupom por esses dias no plano pra fazer a assinatura e ele não funcione, tá? Mas logo, logo ele volta. Então, o cupom de desconto da Iene, ele tá ativo, por enquanto, pros planos semestral e anual, que é o que dá R$100,00 de desconto e mais um brinde na assinatura. Mas vamos aos produtinhos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês essa caixinha do mês aqui, que eu amei. Olha só. E um dos produtinhos que eu recebi na minha caixinha, que eu fiquei apaixonada logo de cara, foi essa água oriental da Vale aos Cosméticos, que é a da Acura. E veio até um folderzinho aqui na caixinha, explicando um pouco sobre o produto, né? E eu achei bem interessante o conceito dele, que eu não conhecia, sobre essa água oriental. É que ela restaura a pele, né? Mas ela tem como base o ácido hipocloroso. O que é o ácido hipocloroso? Ele é um ácido produzido naturalmente pelo nosso organismo, né? Pelos glóbulos brancos que são responsáveis pela defesa do organismo. E é uma tecnologia patenteada e desenvolvida na Coreia do Sul. Por isso ela se chama água oriental. Eu vou tirar aqui da caixinha, pra mostrar pra vocês a embalagem. Ela é uma embalagenzinha em spray, tá? De 120ml. E eles dizem aqui que você pode aplicar o produto três vezes por dia na região desejada. E ele tem diversos benefícios e diversas indicações, gente. Olha, você pode usar água oriental no pós-lacer terapia, no pós-sol, pós-barba, pós-depilação, pra irritação diversas, inclusive do couro cabeludo, tá? Causado por agressões químicas, inclusive se você faz tintura progressiva e o couro cabeludo ficou irritado, você pode usar a água oriental no cabelo. Pra picadas de inseto, lesões de atletas, pra assaduras e também pra cicatrização de feridas. Então é bem legal, porque ele tem vários tipos de indicações, né? Ele não só restaura a pele, como ele também alivia coceira, irritação, vermelhidão, cicatrizas, feridas. E outra coisa que eles dizem aqui também, ó, é que ele reverte o envelhecimento precoce causado por ação do sol, poluição atmosférica e ações do cigarro. Ou seja, além dele ajudar, né? Nessa restauração da pele, ele também protege contra as agressões externas. E o melhor de tudo é que eu fui pesquisar o preço do produto, né? E vi que essa embalagem de 120ml, ela custa 35 reais. Então eu achei o preço bem ok, assim, pelo tipo de produto que é e pelos benefícios, né? Então eu gostei bastante. E outro produto que eu recebi foi esse álcool 70% em spray antisséptico com glicerina da My Health, que eu já contei um pouquinho da marca aqui pra vocês, né? Que é uma marca especialista em produtos aerossol, né? Em produtos em spray. E eles lançaram esse álcool 70% aqui pra higienização das mãos, tá? E esse álcool aqui, eles dizem que ele tem uma fragrância suave, não resseca a pele e deixa uma sensação de limpeza e toque aveludado após a aplicação, tá? E você tem que aplicar nas mãos, esfregar bem, tá? E friccionar as mãos aí durante pelo menos 30 segundos. Então você espirra, né? O aerossol e o spray na mão e vai esfregando ali por mais ou menos o tempo que a gente já tá acostumado a lavar as mãos normalmente aí nesse período de pandemia, né? Então deixa eu mostrar aqui, ó. Vou agitar um pouquinho. Eu apliquei em uma só, tá? Mas aí a gente aplica nas duas. Até que ele rende bem também. Mas eu acho bom aplicar nas duas mãos. E aí a gente vai esfregando e fazendo aqueles movimentos, né? Que tanto dizem pra gente higienizar as mãos, higienizar as pontinhas das unhas, esfregar punho e friccionar aí por pelo menos 30 segundos. Então achei um produtinho bem legal também, principalmente pra gente receber durante esse período. É legal que mais gente possa conhecer esse tipo de produto, né? E ele é um aerossol de 150ml, tá? E eu vi que ele custa em torno de 13 reais. Pode ser que você ache por 11, 13, 14. Vai variar aí dependendo do lugar. E eu recebi também esse sabonete mousse facial Biopilling da Biomarine. Essa marca maravilhosa, né gente? E eu fiquei super feliz por ter vindo mais um produtinho assim pra pele pra gente poder se cuidar nesse período, né? E ele é um sabonete com ácido glicólico, tá? Ele basicamente é um produto composto por alfa-hidroácidos, tá? Que auxiliam na renovação e também no afinamento da pele. Ou seja, ele limpa e também renova a pele, né? E o ácido glicólico ele atua como um peeling. E por isso ele tem ação esfoliante, hidratante, clareadora, antiacneica e também rejuvenescedora. Ou seja, ele é um sabonete facial que limpa, hidrata e também renova a camada da pele, tá? E eu não sei se vocês já estão acostumados assim a usar produtos com ácido glicólico mas ele não pode ser usado diariamente, tá? Porque senão ele se torna muito agressivo pra pele justamente por ele renovar a camada da pele, né? Então eles pedem que você aplique uma quantidade na pele já umedecida massageie de 2 a 3 minutos, tá? Tem que ficar massageando um pouquinho durante 2 a 3 minutos e aplicar somente 3 vezes na semana. Eu vi que esse produto aqui, tá? Da Biomarine ele custa mais ou menos R$ 74,90 que eu encontrei nos sites, tá? E eu recebi também um produtinho pro cabelo, tá? Da Sweet Hair, Sweet Professional que eu não sei se vocês conhecem a marca, né? Ela tem um produto muito famoso chamado The Fresh e esse aqui é um leaving com um protetor térmico de durabilidade intensa, proteínas e filtro solar ou seja, é um produto, né? Voltado principalmente pra quem faz secador, né? O uso de secador e chapinha assim como eu ele ajuda a proteger a contração do calor que danifica muito os fios, né? Na verdade o secador e a chapinha, né? São os principais males, assim, de quem alisa os fios, né? Assim como eu então você não pode abrir mão do protetor térmico no seu dia a dia ao utilizar essas ferramentas, tá? E eu vi que esse produtinho aqui, ó ele custa em torno de R$72,45, tá? Encontrei em vários sites por esse valor E veio também um batom, ó da marca Ametsa eu vou abrir aqui, ó pra mostrar a cor pra vocês a cor é Nina, tá? Esse batom é Nina Olha só que cor linda por acaso é uma cor que eu gostei bastante deixa eu passar um pouquinho aqui pra ver se vocês conseguem ver Olha só, eu adoro esse tipo de cor e geralmente é o que eu uso mesmo, né? E essa marca aqui, Ametsa eu não sei se vocês conhecem ela é uma marca vegana, tá? Totalmente vegana e cruelty free inclusive aqui na embalagem tem um selinho, tá? que eles recebem um selinho aqui porque eles não usam nada, nada, nada de ingredientes animais então pra quem é vegano, tá? e utiliza cosméticos que não fazem testes em animais fica a dica dessa marca, a Ametsa eu vi, ó, que na internet, tá? eu procurei o preço desse batom ele custa aí em torno de 38 reais, tá? esse batonzinho aqui custa 38 reais e eu amei a cor e por último eu recebi um brinquinho muito lindinho, gente eu amo quando vem acessório na caixinha é, a gente recebe muito de vez em quando assim na Glambox um acessório, né? mas eu fico super feliz quando vem assim porque é uma coisa diferente, né? e eu recebi esse brinquinho aqui todo bonitinho, douradinho com uma pedrinha preta no meio bem delicado e eles dizem aqui que é uma joia folhada com garantia, tá? essa marca, CO, tá? eu fui procurar mais informações sobre ela na internet porque eu não conhecia e ela é uma marca de joias da atriz Cristiana Oliveira, tá? que vocês já devem conhecer de anos, né? a atriz Cristiana Oliveira e ela fundou essa marca, tá? de semi-joias que hoje virou a CO Cosméticos então eles vendem cosméticos vendem kits, inclusive, tá? de perfume junto com semi-joia é bem legal só que eu não consegui encontrar o preço do produto, tá? eu cacei bastante na internet mas eles trabalham muito com distribuidor e venda de porta em porta então eu não consegui encontrar o valor desse produto mas eu gostei bastante porque é um brinco muito bonitinho então uma joiazinha folheada da CO então somando todos os produtos que vieram na minha caixinha, tá? deu um total de 230 reais mas lembrando que eu não tô contando com brinco porque infelizmente eu não achei o valor dele então a caixinha valeria até mais então se você quiser garantir a sua caixinha de maio é só usar o cupom de desconto da Iene, tá? da Iene com o E ou clicar no linkzinho que tá aqui no box de descrição do vídeo que você vai direto pro site já com o cupom de desconto inserido lembrando que você pode comprar, tá? assinar essa edição até o último dia do mês de maio e você pode receber até o dia 15 do próximo mês, tá? pra muita gente que pergunta até quando a caixinha pode chegar você compra comprando ela dentro desse período, né? do dia 1º até o dia 31 você recebe a sua caixinha até o dia 15 do mês seguinte então corre lá e aproveita pra garantir os 100 reais de desconto que eles estão dando essa semana então é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo meninas se curtiram não deixe de dar aquele joinha bacana aí embaixo, tá? se inscreve aqui no canal também pra acompanhar os próximos vídeos principalmente as resenhas dos produtos da caixinha, né? e me sigam também lá no Instagram, tá? que eu vou deixar aqui embaixo é daianecalmon arroba daianecalmon me segue lá que eu tô sempre contando novidade então beijo e até o próximo vídeo